Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Natsu e hoje eu vou estar contando um pouco mais sobre o que aconteceu com o canal, algumas melhorias que eu estou fazendo e algumas ideias que eu estou pretendendo fazer, beleza? Então, bora lá! A primeira situação que eu estava passando é que meu canal tinha sido hackeado por um bot e ele tinha postado vídeos no canal meu privado, que eu tenho vinculado ao meu e-mail, porque eu tenho esse canal vinculado e o outro. Ele postou no outro canal, eu acabei perdendo acesso ao canal do YouTube, esse canal que eu estou falando, através desse e-mail. Porém, eu tinha feito o seguinte, eu tinha deixado meu vídeo com conteúdo de marca, então ele virou um canal à parte, individual, que outras pessoas poderiam acessá-lo. Com isso, o que eu fiz? Eu vinculei outro e-mail a ele, então estou tendo acesso para ele novamente. Eu não consegui voltar o ban que eu tomei no outro e-mail, está em processo, estão revisando, expliquei para eles a situação, que foi um bot que postou isso, eles entraram no meu e-mail, eu não tive nada a ver com isso, e é meu e-mail antigo. Eu tinha todos os canais inscritos do meu YouTube sumiram, não tenho acesso nenhum no YouTube com aquele e-mail. Então, uma situação bastante chata. Eu postei na aba comunidade lá que eu tinha sido hackeado, entre aspas, porque era um bot, mas mesmo assim me trouxe bastante dor de cabeça. Eu achei que eu ia perder o canal e todo o esforço em vão, porém, como eu tinha feito esse conteúdo de marca para o meu canal, eu acabei que continuei tendo acesso e continuei postando meus shorts normalmente. Porém, vídeos estavam difíceis, porque eu não estava tendo acesso ao canal. Então, para postar vídeos, eu tenho que fazer no computador, eu não consigo fazer só no celular. shorts, eu consigo fazer no celular, porque é mais fácil, mais dinâmico. Agora, vídeo mesmo, olhando aqui para a frente da câmera, eu só consigo gravar no computador, porque eu tenho webcam, eu tenho microfone, e esse é o outro assunto que eu quero entrar. Tirando a parte má, né, notícias, assim, vamos às boas. Comprei uma webcam um pouco melhor, está para mim outra, essa que eu estou testando ela, porque eu tinha uma parecida com ela, iluminação melhor agora também, e eu tinha mais ou menos uma noção que a outra webcam, ela estava muito escura e não estava focando direito. Então, eu comprei uma parecida com ela e vi que a imagem dela está bem melhor, entendeu? Ela é uma webcam baratinha que eu comprei na Black Friday do AliExpress. Eu ia fazer um box dela, mas não tem necessidade, vou estar testando ela aqui agora, então, vocês estão vendo de primeira mão. Minha outra conquista, né, foi esse microfone aqui, ó. Agora, eu tenho um microfone já para poder fazer vídeos, eu não preciso ficar com o fone de lapela que ficava aqui na minha blusa ou na minha mão. Eu tenho um microfone próprio agora para fazer vídeos, então, é um upgrade, assim, para mim, muito bom. Esse microfone é da Maono, comprei no AliExpress, é o PM461TR. Eu ia fazer um... eu gravei um box dele, mas eu ia fazer um review completinho, assim, para poder mostrar para vocês o áudio e tudo mais, mas a gente vai fazer isso tudo dentro desse vídeo. Esse já é o áudio dele sem tratar, eu estou fazendo isso aqui do zero, não coloquei nenhuma edição nesse áudio. É o que vem de fábrica mesmo, do microfone, o padrão. É um áudio muito bom, eu vou escutar ele depois que eu fizer o vídeo, mas, pelo que os testes que eu vi das outras pessoas que já tem o microfone, é um microfone muito bom, então, recomendo para quem quiser, né, ter um microfone bom, tá fazendo vídeo, podcast. Podcast, ele é até bom, sim. Às vezes, você quer fazer um podcast, ele é um microfone bom, ele tem cancelamento de ruído, ele pega... Assim, ele é um microfone muito bom de alcance também, por exemplo. A distância que eu estou falando dele, ele está na metade de alcance, então ele capta minha voz muito boa. E ruídos externos, ele não capta, ele pega muito a sua voz. Mas é bom ter um pop filter para captar a sua voz melhor, mas isso eu vou colocar depois. Porém, já o microfone em si, só ele, já é um microfone muito bom. E o terceiro tópico que eu quero falar é sobre o crescimento do canal. Eu estou postando shorts atrás de shorts de SpyX Family, para que todo mundo saiba. A maioria dos meus inscritos que eu obtive de uns 20 dias para cá é por conta do conteúdo de SpyX Family. Então, assim, quero agradecer a todo mundo aí que está inscrito no canal. E eu estou com 1.400 inscritos, tipo assim, um boom muito rápido. Espero estar crescendo cada vez mais. E quero pedir também para vocês me darem uma força nesses vídeos longos. Eu tenho muito vídeo longo no meu canal, na aba vídeos longos, que eu fiz. Os shorts estão separados dos vídeos longos. Então, assim, quem puder dar uma olhada lá, não é um conteúdo, oh meu Deus, é um conteúdo que eu comecei e estou melhorando ele aos poucos. Então, de acordo com o tempo que foi passando, eu vou estar melhorando a qualidade, beleza? E queria falar que eu vou voltar a fazer os vídeos longos. Esse já é o começo, né? Eu já estou postando esse mesmo vídeo para vocês terem essa noção. Eu estou querendo fazer dois vídeos por semana para poder trazer um conteúdo legal. Eu vou fazer uma parceria com o meu primo, ele que me ajudava a fazer os vídeos de podcast sobre animes da temporada. O podcast vai ser uma coisa mais para frente, porque eu quero montar um estúdio na minha própria casa ou mais para frente, em algum lugar, para gravar com meus amigos ou quem for trazer de convidado para poder fazer o podcast, porque eu estava fazendo online. Futuramente, eu devo fazer alguns podcasts. Eu posso fazer também via online e baixar em MP3 para depois, se vocês quiserem ouvir. Era isso que eu queria fazer desde o começo, mas como a minha estrutura estava um pouco precária, eu não estava conseguindo fazer isso. E o tempo também é escasso, porque eu estava fazendo vídeo para o YouTube, para o TikTok, para o Kawaii, para o Facebook. Então, sim, é muito massa antes de você fazer vídeo para toda essa plataforma. E eu trabalho, eu tenho minhas outras responsabilidades, então eu não tenho tanto tempo assim. Porém, eu vou tentar conciliar um pouco melhor fazendo dois vídeos na semana aqui no YouTube. E também estou fazendo conteúdo também por Instagram. Os dois canais principais estão sendo Instagram e aqui no YouTube, beleza? YouTube Shorts também. E é sobre isso que eu quero comentar. Os vídeos longos, eles vão ser duas vezes na semana e os shorts continuam um a dois vídeos por dia nos shorts, beleza? Vou tentar trazer mais shorts de outros animes, mas Space Family está dando muito short bom. Então, eu não consigo aquele anime está muito bom. São momentos muito bonitinhos da Anne, aquele cachorro eu amei. Então, é um conteúdo que eu gosto. Então, eu vou trazer conteúdos que eu acho que, para mim, faz sentido para o meu canal. Então, eu acho legal, entendeu? Então, esse é um vídeo mais de recado para mostrar. Eu vou só voltando a postar os vídeos longos. Então, eu espero que vocês gostem. Não deixem de se inscrever, deixe o like e comentem o que vocês acham. Se vocês acham uma boa, realmente eu vou estar a fazer os vídeos longos ou duas vezes na semana ou um só. Não sei. Eu estava fazendo review de episódio, então eu posso trazer algum outro tipo de conteúdo que vocês queiram ver. Então, é só estar deixando aí no comentário que eu vou olhar todos, beleza? Então, eu sou o Nathson. Esse é o canal Nathson Podcast. Então, fiquem com Deus. E fui. E se inscreva no canal.